Claro que esse projeto de combate às fake news, ou então projeto de censura, depende de como você enxergar. Eu enxergo como de censura, inclusive em desacordo com a maioria dos jornalistas e dos veículos de comunicação também. Claro que o projeto tem alguns méritos, um deles é a inibição do anonimato. Agora, se você parar para ler o projeto e o tamanho da sua subjetividade, me perdoem todos. Todos os colegas, entidades, instituições, veículos de comunicação. E por sinal, se essa rádio está veiculando meu comentário, é porque respeita o contraditório, inclusive seus espaços. Então, me perdoem todos, mas a nova lei dá mil e uma margem, sem dúvida alguma, para uma avaliação altamente subjetiva da opinião. E vocês percebam que agora algumas redes sociais estrelaram ontem. Elas mesmas que até anteontem criaram regras próprias também de censura de opinião. Mas agora, como pode doer para elas, ai, 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 ui, ui, ui. Então, toda tentativa de censura, inibição, de medo para a emissão da opinião pelas pessoas comuns do povo, em troca do dirigismo estatal, vai criando um monte de nós nos próprios pés das instituições e da sociedade. Porque querer controlar a opinião pública é como querer segurar a água com as mãos. Em algum momento ela escorre. Claro, em alguns regimes até não escorre mais, né? E aqui está o risco. E não, não é demais falar que a Venezuela do Maduro anunciou uma lei assim, depois dele brigar com humoristas, regime socialista, veículos noticiários que a Nicarágua criminaliza notícias falsas, atenção, mesmo vindas da imprensa, regime socialista, Cuba e Idem, redes que falam mal dos governos. E me contem, qual é a inspiração desse pessoal que está aí no poder? Lula, Dino e tutti quanti. Me peçam tudo, mas menos para não ligar os pontos. Mesmo modelo mental, mesma visão de mundo e o mesmo modelo de projeto de lei sobre fake news, a mesma inspiração. Então, atenção, pau que bate em Chico hoje, pode bater em Francisco amanhã, amigos. Onde passa um boi, passa uma boiada, respeitosamente. Vejam o que hoje pode ser uma inibição das plataformas e aos indivíduos comuns. Amanhã, logo ali na frente, pode virar contra quem? Contra a imprensa livre, contra o jornalismo profissional, contra os veículos, contra os jornalistas. Porque o pressuposto, a subjetividade, o precedente deste tal tribunal estatal, para julgar o que é verdade e o que é mentira, está aberto, ilegalizado. E quem vai ter coragem de enfrentar poderes, amigos? Quem? Me contem. Perdoem, colegas, vocês estão enganados. Eu fico com Ibsen Pinheiro. A melhor forma de se combater problemas gerados pela liberdade de opinião é com mais liberdade, jamais com menos. Bom final de semana, até segunda-feira e vamos com fé. Tchau. Tchau.